Fala aí rapaziada, eu sou o Inkas e mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje nesse vídeo eu vou ensinar vocês a pegar o passe então de batalha da temporada 8 de graça Pra quem não sabe o que é o passe de batalha rapaziada, é aqui então ó O negócio que você vai fazendo várias missões, juntando as estrelas de categoria e tal E a cada categoria você ganha uns prêmios rapaziada São várias skins, também ganha algumas V-Bucks, camuflagem, vários itens da hora que estão no jogo E eles decidiram então dar de graça pra gente o passe de batalha da outra temporada E eu vou ensinar vocês como pegar ele hoje, beleza? Mas antes de tudo rapaziada, se você quer ganhar essa camuflagem aqui então de dia dos namorados De graça na sua conta também, é só você vir aqui na loja de itens Clicar nesse botão de apoiar um criador, digitar esse código Winkase E clicar em aceitar que você vai estar recebendo de graça essa camuflagem muito da hora de dia dos namorados Então não esquece de apoiar aí na loja rapaziada E também todas as suas compras vão estar ajudando muito o canal Então eu agradeço de verdade a todo mundo que apoia Não esquece também de deixar aquele like que então no começo do vídeo se inscreve aqui embaixo, beleza? Rumo a 20 mil inscritos rapaziada E vamos aí ensinar vocês como fazer então pra ganhar o passe de batalha de graça Bom rapaziada, junto com essa atualização aí então da 7.40 Veio alguns desafios novos né Que chama aqui então, a gente tem que subir um pouquinho Chama desafios da prorrogação E são no total então rapaziada Se eu não me engano 13 desafios né Que tem aqui pra gente fazer E quem já tem o passe de batalha da temporada 7 Ainda ganha mais alguns desafios extras aqui Pra desbloquear umas skins diferentes pra algumas skins aí então Do passe de batalha da temporada 7 Mas se você não tem o passe de batalha rapaziada Não tem problema de graça Então mesmo você pode conseguir o seu passe de batalha aqui da próxima temporada Que é esse desafio aqui rapaziada Conclua os desafios prorrogação gratuitos Para obter o passe de batalha da temporada 8 Sendo um total aqui então de 0 de 13 desafios Ou seja rapaziada Por enquanto aqui só tem isso de desafio liberado, beleza? Tem uns aqui então que desbloqueiam em 2, 5 e 8 dias E quando você conseguir completar todos esses, todos esses 13 desafios Você vai tá ganhando completamente de graça o seu passe de batalha da temporada 8 E esse aqui foi um videozinho rapidinho Só pra avisar isso pra vocês né mano Vai sair outro vídeo hoje aqui então às 21 Pra quem não sabe tem vídeo novo todo dia às 18 e 21 aqui no canal Não esquece de dar o like, se inscrever aqui então E mandar pros seus amigos pra todos eles ganharem aí essas coisas de graça, beleza? Apoia na loja mano o código de criador o Incas Que vai estar dando uma força muito boa aqui pro canal Redes sociais estão aqui embaixo O link de todas também tá aí na descrição E muito obrigado rapaziada Até o próximo vídeo E eu fui! E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.